Olá, eu sou Susana Tavares, Presidenta da Associação Portuguesa de Celíacos. Estou hoje aqui para vos esclarecer algumas dúvidas sobre a doença celíaca. Não, a doença celíaca é uma doença crónica, ou seja, para toda a vida. Contudo, se fizer uma dieta isenta de glúten, deixa de ser doente celíaco e passa a ser celíaco. Não, independentemente dos sintomas, o celíaco deve eliminar da sua dieta totalmente e para sempre o glúten. Por mais infima que seja a quantidade, pode ser muito prejudicial. É verdade, a doença celíaca é frequentemente diagnosticada nas crianças, mas cada vez é mais comum o diagnóstico na idade adulta. Não, o consumo exagerado de glúten por si só não é o único fator de risco para o desenvolvimento da doença celíaca. Sabemos que existem outros, como os fatores ambientais e os fatores genéticos, e é essa combinação que poderá levar ao desenvolvimento. Sim, são. Mas ambas as doenças resultam da ingestão de glúten e têm a mesma sintomatologia. Contudo, a sensibilidade ao glúten, os resultados serológicos são normais e a biópsia intestinal também tem um resultado normal. Não, nunca deverá retirar o glúten da alimentação antes de fazer o diagnóstico da doença celíaca. Se o fizer, poderá nunca ter o diagnóstico correto. Sim, a doença celíaca é uma doença hereditária. Estima-se que cerca de 15% dos familiares direitos de um celíaco possa desenvolver doença celíaca. Contudo, a intensidade dos sintomas desenvolvidos pode ser completamente distinta. Espero ter-vos ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre a doença celíaca. Até breve!